Há mais de 20 anos, Marcos Evangelista fabrica violas e violões. Um trabalho totalmente manual que começou meio sem querer. E a gente já trabalhava com móveis, né? Na época eu usava muita madeira ainda. E ao ver aquele instrumento, me despertou curiosidade de saber como é que ele era feito. Não de tocar. Não de tocar, mas já que eu trabalhava com madeira, né? Veio curiosidade. Então eu peguei e perguntei ao meu pai. Meu pai tinha na fábrica, onde o rapaz, o Luthier, na época fazia o instrumento. Que por sinal é tio do meu pai, mas a gente não se conhecia. E perguntei para ele como é que era feito. O início do instrumento ali, o material que era usado. Na época até a gente começou a errar com escolha de material. Porque normalmente os materiais são difíceis de encontrar no Brasil. Mas aí ele me falou sobre as formas, que é essas peças, né? Ele era montado dentro de uma forma e foi me explicando. Aí eu peguei e fiz um primeiro instrumento. Ele é um Luthier. Profissional que fabrica e conserta instrumentos de cordas. Diga-se de passagem, o goiano é um dos melhores do Brasil. Normalmente a gente começa pegando uma ideia do cliente. O que ele quer. Depois a gente passa para sonoridade, ergonomia. Porque às vezes espessura de braço, tamanho do corpo. A pessoa quer um pouco maior, um pouco menor. A mão é pequena, tem que fazer uma escala um pouco mais fina. Um braço mais fino. Normalmente é assim. E depois a gente passa para a execução do projeto. Aí formas, às vezes precisa fazer a forma que o cliente quer. A gente fez um instrumento agora esses dias para um amigo. Precisa fazer todo um projeto renovado. Tudo, tudo. Desde a mão até os detalhes de roseta, de mosaico, tudo. Na oficina, ele desenha o instrumento, leva para o molde, cuida de cada detalhe. E se o cliente quiser, ainda dá para personalizar. Isso aí é o cliente que vai determinar. A conversa com o cliente, a gente começa o projeto de acordo com o que o cliente quer. São projetos individuais, feitos para cada profissional, músico. A produção chega a 25, 30 instrumentos por ano. Olhando assim, dá para diferenciar de cara a viola de um violão. A viola é um pouco menor que o violão. Na oficina do Marcos, toda a madeira usada na fabricação dos instrumentos fica armazenada nesta sala, que merece um cuidado especial. Tem madeira da Europa, Estados Unidos, África, Ásia. Então, tem madeira de praticamente todos os continentes. E o que é aquele aparelho ali, explica? É um desumidificador. A gente precisa dele para tirar, retirar a umidade relativa do ar e deixar a madeira repousando aqui com essa umidade um pouco mais baixa. É da viola e do violão o som que embala o agro. E acredite se quiser, o Marcos não sabe tocar nenhum dos dois. Usa outras técnicas para afinar os instrumentos que ele mesmo produz. Eu precisava aprender alguma coisinha, mas hoje eu não tenho muito tempo. Eu até tenho muitos amigos, professores, clientes, professores que incentivam. Mas eu acho que eu não tenho dom, não. E aí, como é que você testa para saber se está ok, se está tudo certo? Não, essa parte de sonoridade, de afinação, isso a gente acaba desenvolvendo com o texto. A produção de violas e violões pelas mãos desse Marcos aqui tem uma fila de espera de quase dois anos. Enquanto isso, quem tem uma viola feita por ele aproveita para tocar. Esse outro Marcos aqui é um violeiro de mão cheia. E já aprendeu que dentro dessa viola, na verdade, tem uma orquestra? Pois é, esse viola é um instrumento muito rico. Uma viola imitando a harpa de concerto. Caixinha de música. Guitarra portuguesa, origem da viola. Japão. Espanha. Terminou no Brasil. Uma vez eu falei isso, o sujeito levantou da plateia e falou, como terminou no Brasil? A viola começou no Brasil, Biancardini. Toca sozinha. A gente vai pegando uma certa intimidade com a viola, vai e ela toca sozinha, sabe? E vai eu tentar fazer isso aqui, ó. Se não tiver o controle total aqui, não adianta nada, né? Olha, o controle total é um negócio complicado para o violeiro, para o músico, né? O instrumento é uma vida inteira de dedicação. Eu falo que eu fico dois dias sem mexer, sem tocar viola, eu sinto uma diferença. Três dias, três dias a plateia sente. Então, o instrumento musical é uma vida inteira de dedicação. O melhor tocador é aquele que disfarça melhor os erros. É igual na vida mesmo, né? Marcos Biancardini é um violeiro goiano premiado. Começou a tocar aos 16 anos e nunca mais parou. Eu comecei a tocar viola para tocar por meus pais. Meu pai, ele é apaixonado por viola, minha mãe, minha avó. Eu nunca imaginei que se tornaria minha profissão, eu viria a viajar o mundo tocando viola. E eu não tenho como separar Deus da minha vida de violeiro, principalmente, porque eu nunca estudei música, né? Sou formado em administração. Aí as pessoas perguntam, o que você faz? Eu administro as dez cordas da viola e dá trabalho, e dá trabalho, sabe? Marcos começou a tocar viola por curiosidade e hoje conhece um instrumento melhor que ninguém. Essa viola, por exemplo, que eu estou tocando, ela tem uma técnica incrível de construção. Ela é uma double top, ela é um tampo duplo. Ela usa aqui no tampo, chama Númux. Então é um instrumento de altíssimo nível, né? Instrumento realmente para salas de concerto. Uma afinação perfeita, um volume incrível. Essa outra viola aí é especial. É a viola que pertenceu ao Tião Carreiro. Eu namoro essa viola desde criança na capa dos discos. Nunca imaginei que eu teria a honra de estar com essa viola hoje. Na verdade, eu sou um guardião, porque esse instrumento não é de uma pessoa. Isso aqui é do Brasil, isso é do mundo, isso é de quem gosta da viola, né? Mas eu sou tão fanático por essa viola que eu mandei fazer essa correntinha aqui com o mesmo desenho da mão da viola do Tião. Se a viola toca o agro, chora a viola. A viola toca o sertão, ela toca a plantação, ela toca o mundo do agronegócio, né? Que é o que alimenta o mundo. O instrumento que toca isso, eu falo o instrumento que ponteia isso, é a nossa viola caipira. Eu falo que a viola é um instrumento divino. Tudo que toca parece um hino. Cada corda tem uma missão, da mais fina até o bordão. Quando toca todas juntas, ouve-se música, mas escuta-se oração. Siriema canta bonito. A viola toca 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 a